Paris Filmes apresenta... O que a escola quer que vocês sejam? Uma pessoa feliz. Aí que tá o erro da equação, porque estudar traz tristeza. Pra que você seja aquilo que a escola quer que você seja, você não deve estudar nunca. Lá vem bosta. Dia 12 de outubro, você vai assistir a comédia mais polêmica do ano. Dom Danilo Gentili e Carlos Villagrano. Não seja cabaço. Se você não for, sua mãe tá na zona. Como se tornar o pior aluno da escola? 12 de outubro nos cinemas. 13 de outubro.